Não há mais negociações sobre a libertação de reféns até que Israel pare os ataques em Gaza. Essa foi a posição transmitida pelo Hamas no final de quinta-feira. O grupo islamita palestiniano já tinha recusado uma sugestão de Israel para uma trégua de sete dias, como aconteceu no final de novembro. Desta vez, o Hamas exige um cessar-fogo total. Se isso vier a acontecer, dificilmente será por força de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A votação do projeto foi novamente adiada. Para já, não se sabe que mudanças permitiram que Washington desse-los ver. Relativamente à situação humanitária, de acordo com a ONU, mais de 90% da população da faixa de Gaza já se confronta com um nível de crise no limite inferior da escala de segurança alimentar. Enquanto isso, Israel persegue com a ofensiva militar e diz ter matado 2 mil militantes palestinianos do Hamas este mês. O número total de mortes em Gaza atingiu esta semana os 20 mil.